Como diz outro aí, né? Não acredito muito que vai acontecer algo grandioso, que vai trazer uma reviravolta muito grande. Vou preferir esperar, porque desde outubro, né, que a gente tá nessa... Ah, vai acontecer, ah, não sei o que aí, vai acontecer isso, aconteceu aquilo. E até hoje não aconteceu, foi nada, né, pessoal? É... Volta Bolsonaro, entre aspas aí, né? Ex-presidente passeia por litoral de São Paulo e causa tumulto e admiração. Estranho, né? O Bolsonaro, olha lá, multidão pra receber o ex-presidente. Pedindo a volta dele, né? E o outro, quando sai na rua... Naná, 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 nan Sentindo a volta dele. Algo de errado não está certo, né, pessoal? Mas é esse o Brasil que nós vivemos. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar se vai acontecer alguma coisa nessa CPMI. Estou descrente mesmo, muito mesmo, mas não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Acreditando ou não, estaremos aqui aguardando para ver os próximos capítulos.